Composição da PF, outras indicações que a gente vai ter aí de Flávio Dino, vai lá. Vamos lá, o delegado federal Ricardo Saad comandará a diretoria de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal entre as áreas subordinadas, subordinadas à chamada de COR, da equipe encarregada de investigar políticos com prerrogativa de foro nos tribunais superiores. O Saad chefiou a superintendência da PF no Rio de Janeiro entre abril de 2018 e agosto de 2019. Foi exonerado do cargo em meio às suspeitas de interferência do presidente Bolsonaro na corporação para proteger familiares e amigos. O presidente alegou problemas de produtividade na gestão Saad para substituí-lo, ele que agora deve ocupar esse cargo no futuro governo. Comandada pelo delegado Andrei Rodrigues, a nova cúpula da Polícia Federal será composta também pelo delegado Rodrigo Moraes Fernandes. Ele vai chefiar o chamado DIP, que é a diretoria de inteligência policial. É, o Saad nós nos lembramos lá daquela reunião de 22 de abril de 2020, o xilique do Jair Bolsonaro, que ele dizia que a família dele estava sendo perseguida e etc, e exigiu cabeças. Foi, a rigor, o cara que mais interferiu na PF, de maneira, às vezes, nem que se soubesse por quê. E aí, parece-me que se faz uma escolha que honra a questão profissional. Mais indicações na área de Flávio Dino, vai lá. Futuro ministro da Justiça anunciou hoje o advogado Antônio Augusto de Arruda Botelho, do PSB de São Paulo, como secretário nacional de Justiça. Arruda Botelho foi advogado do executivo Márcio Faria, ligado a empreiteiro Odebrecht durante a Lava Jato, e a um dos principais críticos da operação. Nas últimas eleições, ele se candidatou a deputado federal em São Paulo pelo PSB, mesmo partido de Flávio Dino, recebeu cerca de 40 mil votos, mas não se elegeu. O próximo secretário nacional de Justiça também presidiu o Instituto de Defesa e dos Direitos de Defesa. Desde que clodiu a Lava Jato, Arruda Botelho sempre se posicionou como um crítico da operação e dos métodos utilizados pelos procuradores do Ministério Público Federal e pelo então juiz, Sérgio Moro. Só uma coisa que eu não tinha visto, o nome é Instituto de Defesa do Direito de Defesa, no singular. Só dá uma checada, eu acho. Só verifica para mim. Eu acho que é Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Se não for, a gente diz aí as duas direitas, mas eu acho que é no singular. Instituto de Defesa do Direito de Defesa, perfeito. Isso, no singular. No singular. Oh, meninos, eu mantive isso aí, assim como tá, né? Até fui eu que acrescentei, Bob foi ruim, né? Com essa referência a Lava Jato, que fica parecendo assim, Oh, meu Deus! Ele foi advogado de não sei quem da Lava Jato, ele é crítico da Lava Jato. Ainda bem, ainda bem. Parabéns ao Flávio Dino pela escolha. Tivesse escolhido algum puxa-saco da Lava Jato, ia tomar pau aqui agora. Que foi operação que destruiu, ou que alvejou de maneira desastrosa, o Direito de Defesa, o Estado de Direito, o devido processo legal e que nos jogou nesta lama a que fomos levados. E ainda estamos, né? Estamos saindo dela. Oh, mas ele teve cliente... Vocês queriam o quê? Um advogado criminalista sem cliente? Ele tem mesmo, costuma ter. Aliás, gente que vai para o Banco Central costuma vir no mercado financeiro, ou não? Não, não, não. Gente que vai para o Banco Central fazia o quê? Vendia doce? Ah, eu tenho uma confeitaria artesanal, eu faço cerveja aí, pá. E aí eu vou para o Banco Central. É assim, Bob Furuia? Eu faço cerveja artesanal em casa e aí me convidaram para o Banco Central. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Por que não? Não, cansei de fazer cerveja artesanal. Fica sempre uma merda. Com aquele gosto de flor, insuportável. Ah, pai. Ah, eu gosto. Eu também. E aí vou para o Banco Central. É assim? Não. Costuma vir no mercado financeiro. Banco, corretora, não sei o quê. Sai do Banco Central, vai para onde? Para o mercado financeiro. Não vai fazer cerveja. Não costuma. Então, queridos, é raro quem faz o outro caminho, né? É um advogado criminalista. Que bom que conhece. Crítico da Lava Jato. Excelente. Excelente. Para que nunca mais, espero, se repitam aquelas barbaridades no Brasil. Não é? Até porque, a essa altura está claro, era tudo política. Não é mesmo? Senador eleito, Sérgio Moro. Hã? E como disse o Papa, né? Nasceu de uma fake news. Disse o Papa.